Puxa menino aí! É tão abrace o burguinho Eu tô em ferro gravando mais um chaminho Vamos ver se a gente consegue, hein? Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou teu desfileado leão Sei que cê me entende bem Sempre gosto quando namora Deus eu não amo ninguém Porque tô me escutando agora Sou linda tão louca Minha mão na luz atira Minha roupa me fascina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida, vida louca Teu voz piscina Me afoga, me faz louca, louca Me nova, minha rima Vem negar por dia É só sua pobre vida Mas quem vai nos julgar Vilão particular Seu somo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim O sol do forte vem ao meu encontro É o que eu te amo Nem te conto Não, não posso ser seu santo Seu papo muito pode ser Sorrer, se engano, nomade Desculpa esse meu jeito Eu sou verano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que se me quer também Maria Leila, uma gostosa Por causa do diabo vem O que que é fazendo agora? Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os olhos são outros Você tá fodido Vamos fazer amor cantar O sertanejo antigo Me beija na boca Amor Pode ser até que você Não me dê moral Até me ver no espaço Pela balança de jornal